O Governo Federal anunciou a retomada para o turismo. E o que foi anunciado nesse plano? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal Dias Gomes. No último dia 10 de novembro, o Governo Federal e o Ministério do Turismo fizeram um anúncio, um pronunciamento oficial a respeito da retomada do turismo nacional, turismo doméstico no Brasil. Esse evento ficou bastante conhecido, saiu em todas as mídias, jornais, rádio, blogs, enfim. Mas não necessariamente pelo assunto qual ele visava tratar, mas sim pelo discurso desnecessário do Presidente da República sobre diversos temas, que realmente chatearam e irritaram a população de forma geral. Eu, como um profissional do turismo, pensei bom, eu quero saber de fato o que foi apresentado, o que eles visavam apresentar nessa reunião, nesse evento. E fui pesquisar a respeito disso, de fato, o conteúdo qual seria apresentado. E aí fui direto à fonte. Fui ao site do Ministério do Turismo, o turismo.gov.br. Vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem acessar, por favor, fiquem à vontade. Pesquisei a respeito do tema, né, a respeito do conteúdo desse evento, e não achei nada muito profundo. O evento, na verdade, ele anunciou, ele visava anunciar aí diversas ações, programas e projetos de empresas dos três setores, ou seja, empresas do setor público, privado e do terceiro setor. Porém, no texto, que é bastante longo, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo, no card de descrições, vocês vão ver que não há nada detalhando quais são esses projetos, ações, enfim, ou nada do que realmente foi anunciado ou foi planejado pelo governo e pelo Ministério do Turismo em termos de retomada do nosso turismo doméstico. Eu vou ler para vocês, eu estou no site do governo federal, no site do Ministério do Turismo do Brasil, e eu vou ler para vocês, então, o primeiro parágrafo que fala sobre a retomada do turismo. Vamos junto. E é, na verdade, o que mais detalha aqui a respeito de quais são os planos, né, para essa retomada. Vamos ler junto, então. A iniciativa reúne um conjunto de programas, projetos e ações que buscam resultados efetivos até 31 de julho do próximo ano, ou seja, 31 de julho de 2021. As ações são organizadas em quatro eixos. A preservação de empresas e empregos do setor de turismo, a melhoria da estrutura e da qualificação dos destinos, a implantação de protocolos de biossegurança e a promoção de incentivo a viagens. Cadê os detalhes? O que? Cadê um link que nos leve a esses detalhes? Enfim, vamos lá. Eles falaram bastante também durante esse evento sobre o selo turismo responsável. A gente já falou a respeito do lançamento desse selo há mais ou menos uns três meses num outro vídeo do canal que eu vou deixar linkado aqui em cima, ou aqui em cima, não sei exatamente de que lado esse card aparece, quando eu estou gravando é meio confuso fazer isso. Mas eles falaram a respeito do selo do turismo responsável, que hoje já conta com a participação com a adesão de mais de 23 mil empresas do setor no Brasil, que é um selo que dá segurança para o turista ou para o viajante, de que aquele estabelecimento, seja ele uma companhia aérea, um hotel, uma pousada, enfim, mas que é do setor turístico, ele segue diversos protocolos de biossegurança estabelecidos pelo governo federal e pelo Ministério do Turismo, para que de fato ofereçam segurança aí ao visitante, ao turista, ao viajante. Mas isso já foi abordado anteriormente, a gente até já fez um vídeo aqui no canal há pelo menos uns dois, três meses atrás. Então não foi nada de novo nessa nova reunião, só mesmo muitas negras faladas pelo presidente da república. A única coisa que eu consegui entender de tudo isso, de todo esse texto, resumindo para vocês, é de que a partir de agora eles vão lançar uma campanha de promoção do turismo nacional, falando um pouquinho de cada estado, em cada propaganda, que vai ser veiculada aí nos principais meios de comunicação de massa, como rádio, TV, por exemplo, e que vão destacar diversos destinos, não só os que a gente já tem aí como destinos, de fato, estabelecidos no Brasil. Eles querem despolarizar um pouco o turismo no Brasil e querem promover principalmente o ecoturismo. Isso me preocupa bastante, porque não basta a gente promover o ecoturismo, tem que ter todo um estudo de impacto feito previamente para que o turismo não gere o desperdício e não gere a depredação daquele destino. Então o ecoturismo tem que ser muito, muito, muito bem pensado. Além disso, o texto trata também de algumas ações que já foram tomadas pelo governo federal quanto ao setor do turismo desde o início do ano, mas não há nada de novo. É realmente coisas que a gente já abordou aqui no canal, outros canais também já falaram, então não tem nada de nenhuma novidade, de fato, quanto a essa reunião para trazer de vocês. Na minha visão, essa reunião foi uma grande perda de tempo. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Nossa, é só isso. Pessoal, eu sei, vocês vão falar. Tiago, você fez um vídeo para não falar nada a respeito disso? Pois é, pessoal. Eu estou só fazendo um vídeo para o YouTube. Pensa que o governo federal fez um mega evento com toda a imprensa e falou absolutamente nada do que a gente queria ouvir. Não foi anunciado, de fato, nenhum plano, nenhuma ação, nenhum projeto, o qual, de fato, tem aí algum valor, ou o qual a gente não saiba já que existe, que já foi anunciado anteriormente, até mesmo por outros governos. Então, foi realmente uma perda de tempo esse evento todo. Tudo isso foi só para a gente ouvir as neiras, mais uma vez, do nosso querido presidente. Bom, como eu falei para vocês, mais uma vez retomo. Vou deixar aqui embaixo, então, o link desse texto do Ministério do Turismo. Recomendo e sugiro que vocês deem uma olhada, leiam, releiam. Eu fiz isso, eu li pelo menos umas três vezes, li até em voz alta para o Rafa, para ver se de fato era eu que não estava entendendo. Vocês vão ver que realmente é um bando de enchimento de linguiça, não tem nada sendo anunciado lá, nada que a gente já não saiba, nada que a gente já não conhece, nada que já não tenha sido anunciado há bastante tempo. Então, é basicamente isso, pessoal. Não tem muito conteúdo, não tem muito o que falar a respeito desse plano de retomada do Brasil. Enfim, mais uma vez, a gente vem daí o despreparo das pessoas que estão à frente do nosso governo atualmente. Mas eu quero saber de você. Você já está confiante de viajar? Você já está viajando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber porque eu ainda, embora esteja me coçando, eu amo viajar, vocês sabem disso, eu ainda não estou me sentindo confiante 100%, mesmo com esse selo do turismo responsável, eu ainda não me sinto confiável para viajar. Eu vejo muitas coisas acontecendo que não vão de acordo com o que está sendo falado. É muito uma coisa na prática e outra na teoria, então eu prefiro ainda me resguardar. Mas, enfim, não há certo ou errado. Acho que a gente pode falar dessa forma, né? Cada um, cada um. E eu queria saber a opinião de vocês a respeito. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, perfeito? Eu imagino que vocês já deixaram aquele like esperto aqui. Se não deixaram ainda, esse é o momento. Também se inscreve no nosso canal, ajuda esse canal a crescer e a chegar cada vez a mais pessoas. E o vídeo de hoje é esse. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. E vocês já sabem, So, bye. Just know, just go. Just go.